No momento em que vivemos hoje no Brasil, nós não podemos nos omitir. Por meio de uma série de subterfúgios jurídicos e condenações sem provas, estão tentando afastar a possibilidade dos brasileiros escolherem livremente, nas urnas, aquele que será o futuro presidente da República. Por isso, juntos com o Fernando Haddad, Manuela Dávila, Marinho e a professora Ana Bock, e diante de tudo aquilo que Lula representa para todos nós, nós vamos no dia 10, agora de setembro, às 19h, no Teatro da Universidade Católica de São Paulo, o Tuca, gritar bem alto na defesa da democracia e na defesa do Estado de Direito. Nós precisamos que o Brasil retome aquele caminho que vinha seguindo até antes do impeachment, ao longo do governo Lula e do governo Dilma, combatendo a exclusão social, afirmando a possibilidade de superarmos a miséria e também afirmarmos a cidadania para todos os brasileiros. Por isso, temos que estar juntos, lutando, gritando pela democracia e pelo Estado de Direito. No dia 10, às 19h, no Tuca. E juntos gritaremos Lula livre. Lula livre. Lula livre.